Expressando a posicionalidade do cria-corpo. Então isso aqui é uma apresentação rápida de uma proposta de uma oficina em que a gente vai trabalhar a construção de um autorretrato com material lixo reciclável que é o material que vocês coletaram ao longo de uma semana da vida de vocês com o objetivo da gente refletir sobre a posicionalidade deste cria-corpo. Posicionalidade é uma questão que eu já vou explicar Primeiramente, o que é cria-corpo? Relembrando, é um corpo que se recria ao criar algo Então o adjetivo, melhor, esse sufixo cria que eu acrescentei a palavra corpo significa que o corpo não é uma coisa estática, não é uma coisa parada é uma coisa que está sempre criando algo, criando objetos, criando espaços, criando atividades mas também ele está se criando ao criar E esse ponto muitas vezes é negligenciado na formação em design que é a questão da subjetividade do processo criativo ou seja, como é que você se constrói como uma pessoa criativa E aí vem o conceito de posicionalidade Posicionalidade seria a reflexão sobre as condições deste cria-corpo As condições desse corpo, cria-corpo para criar E aí a divisão, a diferença, a desigualdade entre esses corpos Os corpos são socializados, constituídos dentro da sociedade Por mais que você ache que você é uma coisa As outras pessoas acham que você é outra e te tratam dessas diferentes maneiras Então vai existir diferenças corporais relativas à ancestralidade De onde vieram os seus parentes, os seus pais, os seus avós Gênero, raça, classe, etnia, condição física e a manualidade Que é um tema pouco trabalhado na discussão de posicionalidade Mas diz respeito ao acesso que você tem aos benefícios materiais Benefícios esses que são tratados como privilégios Então dentro da discussão sobre posicionalidade tem várias abordagens Eu destaco aqui o trabalho pioneiro da professora Leslie Ann Noel Uma colega com a qual já colaborei em várias iniciativas Ela é de Trindade Tobago, mas atua hoje nos Estados Unidos E ela organiza várias oficinas para discutir diversidade cultural e corporal Então ela pergunta para os estudantes dela Quem sou eu? E aí ela vai ajudando eles a responder essas perguntas E organizar e ver padrões similares Em respostas relativas ao idioma que a pessoa fala O idioma nativo A condição da habilidade Gênero e por aí vai Aquelas questões que eu já coloquei no slide anterior E aí no final dessa discussão, dessa oficina Você tem uma visão geral dessa diversidade de corpos De origens, de capacidades que estão ali postas Com base nisso Tanto Leslie Ann Noel quanto eu Nas minhas atividades Promocou em uma discussão sobre privilégios Quem tem mais acesso Às condições para criar E por que tem esse acesso? Muitas vezes não é por um mérito pessoal Não é por uma capacidade adquirida da pessoa Mas uma capacidade que a pessoa tenha desenvolvido por conta própria Mas uma capacidade que é inferida Que é especulada Que as pessoas acham que você tem só por fazer parte Daquele grupo social Então você herda ou recebe privilégios Nunca você conquista um privilégio E aí acontece que a desigualdade desses criacorpos Não é uma desigualdade que parece muito justa Porque de geração em geração As pessoas que têm os mesmos privilégios Continuam tendo Porque ele é passado de geração em geração A mesma coisa acontece com quem tem os desprivilégios Então dentro da rede design opressão Rede é essa que faz parte O Laboratório Lado É uma rede nacional de pesquisadores Que trabalham em combate a essas injustiças A gente tem uma atividade chamada Caminhada Digital de Privilégios de Design Em que a gente vai perguntando para as pessoas que participam Você tem esse privilégio? Se você tem, dá um passo à frente Se você não tem, dá um passo atrás E aí no final a gente tem uma visualização Das pessoas mais privilegiadas do grupo E a gente discute quais são as características Desses criacorpos que atraem E que fazem parecer merecido esse privilégio Embora não seja E aí a gente discute como transformar esses privilégios em direitos Esses privilégios vão estabelecer na prática Diferenças no acesso ao consumo Indiretamente vão delinear a forma A capacidade A apresentação deste cria-corpo Isso vai se refletir de diversas maneiras na nossa sociedade Mas aqui eu vou focar especificamente Na incidência do privilégio Impacto do privilégio Na competição que existe no mercado de design E isso vai explicar por que é que muitas vezes É uma teoria que explica por que é que Quando você vai ver concursos ou histórias do design Ou eventos que vão destacar os principais nomes do mercado de design Você vai ver mais corpos brancos Mais homens Cis Que vem de uma origem caucasiana, europeia Nos seus ancestrais Eram ancestrais que escravizaram Os ancestrais das pessoas negras E também as indígenas Que roubaram a terra dos indígenas Então essas pessoas que acumulam privilégio de geração em geração Continuam acumulando privilégio na área do design Porque ainda não há uma organização política Ou educacional forte para combater a reprodução desses privilégios Então esse tipo de visualização Que não faz jus à diversidade Da totalidade da população de designers do Brasil Porque designers brasileiros não são necessariamente Brancos e homens Pelo contrário A gente tem uma diversidade muito maior Do que se reflete nesse filtro Que seleciona aqueles que são os melhores designers do Brasil Agora, para que esses criacorpos cheguem lá Não é só uma questão deles receberem aceitado o privilégio Esse privilégio tem que ser construído pelos corpos desprivilegiados E aí entra a parte mais sinistra dessa desigualdade social Não é que as pessoas desprivilegiadas não só não têm o privilégio Elas têm que trabalhar para construir o privilégio dos privilegiados E assim manter historicamente essa relação de desigualdade Então o fato de que existe um monte de lixo Acumulado em aterros sanitários ou não Lixões ou sistemas um pouco mais inteligentes de tratamento desses resíduos O fato de terem pessoas que dependem da separação desse lixo Para obter o seu sustento Isso é uma relação direta Uma coisa não existe sem a outra Você só tem a concentração de recursos no centro de uma sociedade Se você tiver uma desconcentração de recursos Uma pilhagem, um roubo de recursos das periferias, das margens Esses recursos não vêm do nada, não caem do céu Eles são privilégios conquistados na base da desigualdade E isso aqui é o impacto do trabalho específico do design na nossa sociedade Porque esse lixo Que está aqui acumulado no lixão Composto principalmente de plástico, de metal, de vidro E de outros materiais que não são biodegradáveis São criados, definidos e projetados por designers E eu espero que vocês estejam percebendo A responsabilidade social que vocês estão carregando Nessa produção que vocês querem obter Porque esse lixo que vocês acumularam ao longo de sete dias Foi criado por alguém Possivelmente não vocês Mas no futuro pode ser vocês que estejam lá É bem provável que sejam vocês que estejam lá Tomando a decisão entre usar um material que é reciclável Ou usar um material que é biodegradável E usar um material que não tem nenhuma dessas características E vai manter essa relação não só de privilégio social Porque é um material luxuoso Ou transformar essa relação A gente tem essa chance de formar estudantes críticos Para transformar a sociedade E é justamente isso que eu quero propor Essa discussão dessa disciplina não é sobre sustentabilidade Embora vocês vão ter depois essa discussão em outras disciplinas Mas aqui é sobre responsabilidade social deste cria-corpo Então você é o que você consome Mas você também pode ser aquilo que você cria A partir do que você consome Então não interessa tanto Apenas o que você está consumindo Mas o que você faz com o seu consumo Você compartilha os seus privilégios Você hackeia Você subverte os seus privilégios Ou você mantém eles do jeito que eles estão Eu acredito que vocês podem ser a crítica dos seus privilégios E também da falta deles Porque nem todo mundo aqui Eu imagino que a maioria de vocês Não são privilegiados Na maioria daquelas relações que eu mostrei anteriormente Senão vocês não estariam em uma universidade pública com cotas Nossa universidade é para Assim, tem políticas oficiais De acolhimento de pessoas desprivilegiadas Embora nem sempre elas sejam políticas tão efetivas Mas o nosso objetivo é esse Bom, agora eu vou dar uns exemplos de atividades Que eu conheci e que me inspiraram a propor essa atividade para vocês A primeira delas é um filme maravilhoso Chamado Lixo Extraordinário Que documenta um projeto artístico do Vicky Muniz Um artista brasileiro conhecido, famoso no mundo inteiro Que resolveu fazer um trabalho com os catadores de lixo Do aterro sanitário de Gramacho No estado do Rio de Janeiro Lá pelas tantas ele resolve criar uma obra Que representa a vida desses catadores Usando o próprio material que eles lidam Que é o próprio lixo Então essa fotocomposição Foi composta com a ajuda Dos próprios catadores de lixo Ela é uma foto Tirada talvez uns 10 ou 20 metros de altura Então muitos materiais não estão visíveis Mas aqui eu já aviso para vocês Que são tampinhas de garrafa Acumuladas, né? Que você vai colocando aqui E vai desenhando as formas Com base nesse acúmulo de objetos Desenhando com o lixo A imagem dos próprios catadores de lixo Esse documentário teve também um sucesso estrondoso E muitos desses catadores Conseguiram se tornar artistas Por terem participado dessa obra E saído de uma condição De extrema vulnerabilidade social Outro projeto interessante também É o Ser Humano no Lixo Uma atividade que faz parte do Teatro do Oprimido Realizada em escolas Com o objetivo de a gente infletir sobre As nossas escolhas de consumo Mas também como a gente se constitui Na sociedade a partir de classe Raça, etnia e outras categorias Em que os nossos corpos são socializados E por fim A atividade Seven Days or Gabbard É um projeto feito pelo fotógrafo Greg Siegel Em que ele fotografou pessoas E as coisas que elas consumiram Durante sete dias em diferentes culturas E exibiu essas fotografias Para a gente comparar e refletir um pouco Sobre o impacto do lixo E como é diferente em diferentes culturas O tipo de lixo que a gente produz Se o lixo é uma questão cultural Logo, ela não é natural, inevitável E pode ser transformada Então, muito interessante o projeto do Greg Siegel E aí, a nossa atividade aqui Eu Sou Meu Lixo Que eu já executei ela com estudantes Da disciplina Teoria do Design 4 Que trata de design e sustentabilidade Na ocasião os estudantes fizeram então Um autorretrato com o lixo Acumulado durante sete dias Notem as diferentes abordagens Vocês estão livres para criar esse autorretrato Como quiserem Vocês podem aparecer na foto Ou não aparecer na foto Seu cria-corpo pode não estar ali Mas eu acredito muito Que todo o lixo que vocês carregam Também faz parte do seu cria-corpo Então é impossível você não estar ali Porque as suas escolhas de consumo Também refletem a sua personalidade E aí você pode fazer um meio termo também Que é aparecer o corpo Mas não aparecer o rosto, por exemplo Fiquem bem à vontade Para criar a representação que vocês quiserem Mas lembre-se A proposta não é criar qualquer coisa A proposta é refletir sobre privilégios E também a falta deles Vamos fazer um exercício rápido de leitura Da minha atividade Porque eu não poderia propor isso para vocês Sem fazer isso comigo própria E aí eu queria perguntar para vocês Vendo essa foto Esse autorretrato Que privilégios você acha que esta pessoa No caso eu Tenho E quais você acha que eu não tenho Vendo os objetos que eu escolhi Mostrar nessa foto E também a posição deles E a relação que eles tem Na composição visual O que é que vocês podem me dizer? Podem criticar Podem falar Como? Inclusive a cerveja Você acha que isso é um privilégio? Des privilégio? É um privilégio Eu acho que comer esses molhinhos Em um pote de vidro É um privilégio De comprar coisa em pote de vidro? Por que? Porque Porque É um pouco mais caro E as coisas Em plástico Elas são mais baratas E geralmente O molho de galé É um pouco mais caro Então Eu vou falar isso Mas Menos Vocês viram que interessante Como designers Ao escolher o material Da embalagem Já estão selecionando O público-alvo E também Reiterando Situações de privilégio Mas por que é que o vidro Qual a diferença do vidro Em termos de Qual a vantagem Para o meu corpo Por que eu escolho o vidro? Alguém sabe me dizer Por que se escolhe o vidro? Não só pela questão de Oh, eu vou manter o meu privilégio Tem uma questão de saúde Envolvida também Alguém sabe? Isso O vidro O plástico Dependendo do tipo de plástico Ele libera algumas toxinas No alimento Pronto Mas tem alguns casos Que você é bem Especialmente ruim Quando você esquenta o plástico Evitem de esquentar Comida na marmita De plástico Porque Muitos radicais livres São liberados ali Mas enfim Não é essa discussão aqui agora A discussão é dos privilégios Continuem O que mais Privilégios que vocês veem Na minha foto? Quem sabe o que é a marca Minuano? Quem sabe o que é a marca Minuano? Levanta a mão Levanta a mão aí Eu sou pobre Tá bom Você consome Parece que você consome esses moranguinhos Esses moranguinhos é caro e da cilda Cobra aí? Aqui né? Esse aí deve ser de moranguinho Olha só Ela identificou que eu consumi morango aqui É caro pra caramba mesmo Olha ela Você consome Mingauzinho de aveia no café da manhã Mingauzinho de aveia no café da manhã Mas mingauzinho de aveia é privilégio? Eu acho que é um privilégio E não tem tempo Mas nem um processo Opa esse é um ponto mais geral Aqui de tudo que vocês estão vendo Acesso a comida saudável Normalmente custa mais caro ou mais barato? Mais caro de modo geral mais caro, o conhecimento, perfeito, mas agora vocês falaram muitas coisas sobre o meu privilégio adquirido de classe social, eu estou numa classe social que é já considerada um pouco mais privilegiada por ter um salário melhor, por ter tido talvez uma construção, bom, tem uma construção aí que é mais difícil de saber pela imagem, mas é importante eu dar esse dado para vocês, os meus antepassados são europeus, colonizaram o Brasil, colonizaram a Indonésia e obtiveram, roubaram recursos desses territórios, isso também me traz essa condição de acesso à informação, de acesso ao consumo, mas o que mais vocês podem me dizer sobre meus privilégios? O que mais? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês tem que fazer a leitura aí, deixa eu desligar a luz aqui, pera um pouco. E aí, por que eu botei o bambu no meio? É um bambu mesmo? É um bambu. E aí? Ah, mas eu vou comprar, porque eu sou do que você vai fazer um negócio de... Eu vou comprar. É verdade, eu vou usar esse negócio para ela. Eu vou comprar. Tá, mas em termos de intenção, vocês estão olhando só para o material, mas eu fiz uma composição aqui, né? O que eu estou querendo dizer? Opa, olha só que interessante essa leitura, né? Eu estou em uma posição meio crítica ali, né? Por que? Por que eu estou nessa posição? O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês têm aula de composição visual também, né? Hã? Está sendo condenado pelos seus lixos. Estou me sentindo condenado pelos lixos, né? Pelos meus pecados. Eu estou sendo crucificado pelo meu próprio lixo. E porque eu sou branco, assim como a gente constrói na sociedade, Jesus, então eu tenho o fardo do homem branco a carregar, né? Eu vou sofrer pela humanidade, pelos oprimidos. Eu estou sentindo tão pesadamente no meu coração o impacto do meu lixo que eu estou jogando, me livrando para não me preocupar mais. Nossa, que dor no meu coração que me dá isso. Alguém está levando o lixo e resolvendo esse problema para mim. Acho que de certa forma também tem uma coisa simples para você, é o do bumbum. O princípio de você é o bumbum. Você não domina a humanidade, você está saindo de show. Nossa! Aí já foi o anjo, né? Quer dizer. Ok, gente. A gente fez um exercício rápido de leitura. Certamente vocês, talvez, tenham outras colocações, outras leituras possíveis, mas a gente não tem tempo suficiente para estender essa discussão. Vocês vão criar imagens, depois vocês vão jogar isso lá no Moodle, e aí a gente vai poder fazer um debate se sobrar tempo no final dessa oficina de hoje. Então, vocês vão expressar os seus privilégios ou a falta deles apresentando o seu lixo em um autorretrato. Instruções. Abra o seu saco, separe. Espera aí, eu vejo instruções antes. Calma, calma. Arranje, corte e cole o lixo. Tire uma foto do seu criacorpo com o smartphone. Peça ajuda para os seus colegas, caso precise, para tirar foto. E, por fim, vocês vão enviar essa foto no Moodle. E não adianta usar o aplicativo do Moodle, que, infelizmente, ele não funciona a função de envio de imagens. Você vai ter que logar pelo Moodle no celular. Pede ajuda para um colega se o celular estiver sem bateria ou sem acesso à internet. E aí vocês enviam lá no Moodle as suas fotos. Depois a gente vai debater algumas coisas para finalizar. Ok, gente?